E aí? E a tua recaída familiar funcionou ou não funcionou? Não funcionou nada. Só perdi meu tempo, Suan. Se você baixar uma tua charada logo de cara, né? Percebeu que eu tava lá me aproveitando da situação, tentando desfazer o mal-estar que existia entre a gente desde que ele descobriu aquela história toda da Leila. É, mas de qualquer modo, valeu o esforço, Leila. Uhum. Você sabe que eu fui lá com segundas intenções, mas, na verdade, na verdade, eu fiquei um pouco mexido com essa história toda da minha irmã. Fiquei com vontade de ficar entre os meus. Hum? Nossa, que bonito, meu rei. É sério. Eu só espero que tu não dê pra trás na nossa maracutaia com a loja da Dona Maria do Carmo. Abelha, olha bem pra mim e vê se eu sou homem de dar pra trás. O meu ataque de bons sentimentos já passou. Por falar em maracutaia. Angélica, meu bem, nunca provado esse drink? É verdade. Eu tô achando que eu vou mandar a Cícera servir esse jantar. O que vocês acham? Chegou todo mundo? E o Dirceu, ele não vem, não, do Carmo? Ai, querida, ficou tendo uma entrevista com o jornalista amigo dele lá do jornal de vocês. Diário de notícias. Esse jornal vai dar o que falar. Aham. Me caiu de doutor Jovai, mãe. Ah, meu querido, eu não convidei dessa vez, não. Tô sentindo falta e de Leonora. Cadê ela? Pois é, ela falou que veio um pouquinho mais tarde. Aposto que ela deve estar no shopping. Foi o jeito que eu encontrei de te ver. Nem que seja só um pouquinho. O problema é esse. Agora eu vou querer mais. Eu não posso deixar a Gina te educar, não é? Todo mundo vai reparar. Mas eu posso escapar mais cedo. Eu tenho uma ideia. Olha só. Enquanto você vai pro seu lanche, eu entro num cinema e você me encontra na saída. Ai, quem sabe, depois a gente pode tomar o sorriso. Eu tava pensando numa coisa mais quente. O que, por exemplo? A gente passa a noite juntas. Te pego na saída? Com certeza. Você ficou louca, mulher? Por você. Tchau, Dona Rita. Tchau, Max. Tchau, meninas. Boa noite. O salão tá cada dia mais cheio. Pelo menos isso na minha vida tá dando certo, né, Constantino? Oh, Rita. Hum? Eu queria tanto que você me perdoasse. É que na ânsia de afazer a minha mulher, acabei induzindo a erro. Ah, Constantino. Não precisa me pedir desculpa, não. Mesmo que não me tenha dado certo, eu sei que tudo o que tu fez foi por amor. Ah, então não está zangada comigo. Claro que não. Mas mesmo assim, eu acho que você devia voltar à adolescência e refazer a queixa. Ai, Constantino, não dá. Primeiro eu vou lá e falo que o cigano me bateu. Depois eu digo que não. Aí eu volto lá e falo que ele me bateu sim. O que é isso? O delegado vai achar que eu tô querendo brincar com a justiça. Constantino. É capaz até dele me processar. Ah, a gente não deveria ter feito acordo com aquele salafrário, viu? É, mas pelo menos ele fica a saber que você não vai suportar mais qualquer tipo de violência. Eu acredito que o cigano está aí com medo de voltar para a prisão. Não, minha querida. Ele não vai te incomodar mais. Isso eu tenho a certeza absoluta. Quem dera fosse verdade, Constantino. Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me fará Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Agora eu vou viver Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sol Se você me ama tanto quanto você diz Faz nada contra ela Eu não seria eu Se fizesse o que você tá me pedindo Mesmo correndo risco de me perder de novo Mesmo assim Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por ruas corre em mim As águas que me querem levar tão longe